É o DJ Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio É o Gug e o Pierre e os cara tá pra negócio Vai te pegar no céu, malandra, dentro dele como Vai te pegar no céu, malandra, dentro dele como Vai te pegar no céu, malandra, dentro dele como DJ Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto O Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto Tu vai ficar com um, vai ficar com outro Vai ficar com um, vão ficar com outro Malantrado que isso, o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai pau, vai descer Vai pau, vai descer Eu vou deixar você escolher Vai pau vai descer, vai pau vai descer, vai pau vai descer, eu vou deixar você escolher Aproveita, 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 é o melhor momento da sua vida Se ficar de calzada, eu te jogo aqui de cima Se ficar de calzada, eu te jogo aqui de cima Se ficar de calzada, eu te jogo aqui de cima Aí BR, já fala pra essa maluca aí que aqui ninguém tá de brincadeira não O mar tá lá embaixo, que nós tá aqui em cima, ela tá achando que nós tá brincando Não tô brincando, não tô brincando Se ficar de calzada, eu taco no seu Não tô brincando, não tô brincando Se ficar de calzada, eu taco no seu